João Vitor, é verdade que você tem ciúmes? Dando uma espalhada. Chama moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, nessa vez trouxemos pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio de... Menino! Versus... Menino! Então, ótimo, tá um a um, galera, tá tudo igual. Elas ganharam a primeira prova, que foi a primeira prova que tava sem a Dai. Aí a segunda prova a gente empatou, tá? A primeira foi apostando bem, a segunda foi o mestre mandou na piscina. Então tá um a um, tá tudo igual. E hoje nós vamos pra uma prova que a galera ama, 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 que é o Verdade é o Consequência. Falei! Verdade é o Consequência. Verdade é o Consequência. No teatro a galera fica louca! Falei! 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 Adoro Consequência! Falei! 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 Parológica! Está ficando nova, tá, agora dia 1 de dezembro, vai ter inauguração da Casa nova. Semana que vem, tem ainda ministre of the Suns and The Moon chede the Suns e tem ainda um conteúdo novo que a gente vai gravar pra vocês no arroco maior, sério! A gente vai pro lugar, que vocês vão ter noção, vai ser muito legal. Vocês vão amar! Então fica ligado, porque sério, tá sensato ainda, coisa massa! Agora vamos lá! Vamos começar esse negócio... Alguém quer desafiar esse negócio aqui? Você quer? Não João, deixa eu! Vamos lá! Então, é aí Gira e você vai assumir 3, 2, 1 e foi Bem feito Aê Vitor Doce Pergunta para Laís Então, Laís Você quer verdade ou consequência? Verdade A regona A regona A regona Sou mesmo Verdade Vitor Doce Olhe para a câmera e diga alguma coisa que você queira Que a Laís fale a verdade aqui para você Na verdade, para todo mundo Porque ela vai ter que falar a verdade E é bom, sabe por quê? Porque a galera não conhece muito ainda Pode O time pode reunir Mas o time pode reunir para pensar ou é pessoal? Pode ser você Então, pensa aí Tá boa Vamos começar com a polêmica aqui Para a gente saber quem que é Laís Laís Beludo Bravas É polêmica Você já Deu umas pituca no famoso? Já ficou com o famoso? Eita Fala a verdade O que que é famoso, Vitor Doce? Ah, você não tá ali, né? Conhecido, eu sou conhecido, tá? E aí, já ou não? Só queria dar uma coisa primeiro Tudo que vai, volta, amigo Amarço na feira E aí? Eu vou ter que falar mesmo? É óbvio Fala! Ah, já deu uns beijos Não foi essa pergunta Não foi essa pergunta Já faz muito tempo Faz falta... Faz falta... Um, dois, três Vinte dias saudades bom, ok, então respondeu até porque a pergunta, a sua pergunta foi se ela já ficou ela respondeu que era agora eu rodo agora roda então vamos ver, e 1, 2, 3 e... voltou, tô aqui, vai voltou, voltou, voltou Carolzinha, verdade ou consequência? arregou, arregou, arregou arregou, arregou arregou, arregou tudo que vai de outro volta e novo nossa a piracy doce, manda aí alguma verdade que você quer saber tá Carol, você tá metade não, não meu Deus vai Carolzinha, Carolzita ai meu Deus, sou uma pessoa curiosa eu sei eu quero saber quantas pessoas você já ficou na vida oi oi vocês já me escondo a arregona eu não sou arregona você pode não responder vai responder sim vai responder pode ir para a câmera e diga eu respondo para ela já fiquei com 17 oh ela sabe o número preciso eu sei todas eu sei todas caramba para os nomes ok então 17 né vamos lá agora continuar o jogo até agora quem não tem mais verdade Laís e Carol 3, 2, 1 e oi Então Ana Moscone manda alguma verdade pro pai. Vai, vai. E aí, Ana Moscone? Eu vou mandar. Manda, deixa lá no veneno. Pedro, rezeira de posto sei lá o quê. Nossa. Errou tudo. É verdade. Você ficou com os ciúmes do Bum Bum com a Regina. Você pegou a sua verdade, eu vou no lixo. É verdade. Muito estranho. Olha essa cara do Pedro. Tipo, só perguntei pra perguntar mesmo. Não, porque tem Cruz que eu acho que é sem noção nenhuma perguntar. Nossa. Não, não. Tô sem dúvida. Não, é, falar a verdade. Não, não fiquei, galera. Isso a gente tava falando pessoal. Não fiquei porque quem é o Bum Bum, véi? Sei. É o Bum Bum. É o Bum Bum. Eu juro que eu não sei porquê, mas talvez porque, sei lá, de 40 anos. Então, e pode ser que ele tenha lá a Maria Eugênia lá, né? Ah, boneca, ela tem lá. É, mas... Quarentão, tal, tipo... E outra, ele é o... Ele é o... Entendeu? Então, senão eu não tive ciúmes. A gente fez um vídeo lá, tipo... Mas tá tranquilo. Isso aí. Não tive nada, não. Então, é isso. Você pegou a sua verdade. Roda! Roda! Ok, vamos lá, então. Vamos rodar. Alguém quer rodar agora? Eu! Então vai, Carol. Manda ver. 3, 2, 1 e rodou. Assim é certo. Vai, cara. Vai, cara. Êêêêêê! Eu pergunto pra você! Parei! Nossa! Agora vai ter coelho! Virgínia perguntou pro Vitor 2. Não pode ajudar, não. Exatamente. Você. Você quer a verdade ou consequência? Verdade, né? Pra morrer, então pensei, né? Mas deixa eu falar. Você ficaria com alguma das meninas que estão aqui? Fácil! Fácil! Ficaria muito fácil! Fácil responder, lógico que não, pô. Sou um cara que namora, amo minha mulher, minha namorada, maravilhosa. Um beijo pra você. Ah! Êêêê! Muito bem! Boa! 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 Vamos lá, ó! Um monte de gente já não tem verdade, agora é só consequência. Então vou voltar pra rodar esse negócio e... Vamos lá! Vamos lá! E... João! 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 Laís ou Virgínia? Laís ou Virgínia? Quem foi aqui? Eu pego que o João! Eu pego que o João! Eu pego que o João! Ok! A Virgínia tá na frente, a pernilha! Verdade e consequência, João Vitor! Cara, eu... Quero! Verdade! Arregou! 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 Não é verdade pro João Vitor! Qualquer um que você quiser! João Vitor! Vai! É verdade... Que você tem ciúmes! Hum... Então... Fala a verdade! Se você mentir, eu vou te transmitir! Assim, qualquer situação! Qualquer situação! Qualquer situação! É! Não é... Tipo... Assim! Olha pra câmera! Vocês são do meu tio! Sim, mas olha pra câmera! Vai! Vai! A verdade é que nós somos ex! Ex! Vocês... É um casal que não é... Que já tem relação com a câmera! É... Que é óbvio! Aqui, tipo... É! 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 Tem 5 segundos pra terminadas! É óbvio que às vezes... Às vezes vai ter algum sentimento, né? De... OK! Deu tempo de você explicar! Maravilha! Vamos lá! Não temos mais verdade! Só é dos dois e delas... Eu sei! E você? Não temos mais verdade! Foi verdade! Eu tenho! Não! Não! Não tem também! Eu perguntei! vai você não é dói e vou começar em rodar uma 3 e foi ó na verdade verdade é verdade para a câmera e pergunte o que você quer que você nem conhece um pedro não só você quiser a última vez que você ficou com alguém sem ser sua namorada agora vocês que não é a namorada dela é o que você falou o cara morando faz três Ok, então beleza, então maravilha, responde. Faz uma vez, eu já tô ficando com ela, tem quanto tempo? Eita, Virgínia. Eu sei o que é isso. Namorando é um mês e três semanas, sabe? Então, vamos lá, vamos continuar, só o Juninho. Eu tô indo mesmo, quietinho no carro, é verdade. Vamos lá, agora vamos rodar esse negócio aqui. Vamos lá. E foi. Roda, roda. Caiu ou é o Anamoscone? Anamoscone. Anamoscone. É, vamos ver, Anamoscone. E agora, foi você quem caiu ou foi o Juninho? Juninho. Acho que foi o Juninho. Olha pra falar com o Juninho. Bom, enfim, Juninho, então vai ter que falar o quê? Verdade ou consequência? Manda aí, vamos lá. Será que ninguém fez consequência ainda? Vamos lá, Virgínia, ó. Ótimo! Perfeito, amor. Perfeito. Perfeito de fazer isso aí. Se alguém mandar você beijar alguém, você vai ter que beijar. É isso aí. É isso aí. Então, vamos lá. Já tem. E agora? E agora? Vitinho ou Juninho? Juninho. Juninho. Você já tem uma boa pra ela. Tá preparado? Consequência? Tem uma boa pra você e, ó, você vai adorar. Com certeza. Beijo, meu bem. E aí? Ei, valeu que trem. Eu, velho. E a meia bem gostosa de ser suado. Ai, eu acho que calço restante nesse pé de batata, bicho. Olha aí, levadeirinho. Tá molhado. Tá molhado. Certo, não, não. 5 segundos. Não vou derrubar. Não vou derrubar, velho. Falou. Falou. Agora eu sou legal, velho. Não vai. Não falou, não. Levanta aí a face. Tá suado. Pode regar, pode arrecada. A face é mó direita suado. Tá fazendo. Pode regar. E aqui, o foco Não tem que ser aqui, tem que ser com qualquer lugar que eu quiser Olha o cheiro Cedro, pode ser aqui embaixo 1, 2, 3 e Vai Para Vai virar o pé na minha cara Tira a mão daí 1, 2, 3 e Vai, rápido, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e Tira a mão então É aqui Vai, vai, vai 5 segundos Não! 5, 1, 2, 3, rápido 5, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1 Aêêêêêêê Para nós, oufficient Para nós, Comlares Olha o troféu da Ana Moscoa! Maravilha, troféu sumado! Tá salto, Kat! Tá salto, Kat! Vamos continuar o jogo, vamos continuar o jogo, sem perder o foco! Joga, 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 vai! Isso por João, no final ficou! Vai, vai, vai! Consequência! Consequência! É o pé da Virgínia que contava isso! Não, é que vem! A senhora veio pro final e ficou assim! Tá, enfim, consequência João! É, você quer mandar uma? Não amiga, eu confio em você! Vai! Pra eliminar então! É isso aí! Ó, tá bom o jogo, a gente tá mandando bem! Eu acho que seria injustiça eu mandar uma pessoa que namora, beijar outra pessoa que namora! Mas já que o João está solteiro e a Ana está solteira no time, eu quero que o João dê um serenidade! Mas amiga, relaxa que eu sei que ele não vai dar! Relaxa! Será não? Aí ó! Aí ó! Aí depois então você resolve com ele! Ei! 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 Não tô entendendo isso! Então foi a namorada Pita? A Pita? A Pita? Ai! É ele que vai ganhar lá dentro da Pita! Ai! Tô perguntando pra você! A Pita? Ai Deus! Tô! 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 Então, só uma coisa! A Dai tá aqui! Né? E vamos ver! Tá palpitando aí o coração! Coração tá embaçado! E aí Dai! Tá embaçado! Você tá, você tá nervoso, o Amário! Vai! Vai! Ai, cadê? E agora? Eita, ele tá recaminhando! Eita, ele tá se mexendo! Eita, ele tá se mexendo! Eita, ele tá se mexendo! Tô dando espaço aí! Tô dando espaço aí! Ô, galera! Vai logo, João! Pô, tá no começo do jogo! Tô no começo! Tô aqui, é fácil, ó! Deixa eu falar primeiro! Vai na direção e no meio! Ó, é... Eita! Vai, mulher! Vai mesmo, João! Vai muito! Meninas! 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 Bom, não tem nada a ver com o assunto nada! Tá? Bom, então... O João Vitor não fez a consequência! Perdemos! Ganhamos! Perdemos! E a ponto das meninas! Parabéns! Parabéns! Vai matar dois a um pras meninas! Elas passaram na nossa frente de novo! Gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Ficou gigante! Super! Espero que vocês tenham assistido aí! Curtido! Gostou? 100 mil likes, tá? Se inscreve no canal pra não perder nada! Ativa o sininho pra receber as notificações! E fica ligado todos os dias! Meio dia! Duas! Seis e oito! Porque esses são os horários de vídeo! Novembro e Dezembro! Sobe de máximo! Então não percam! Tá? E é isso aí! Tamo junto! Segue a gente aqui ó! Segue! 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 Segue aqui em cima! Segue aqui embaixo! Segue em todos os cantos! E é isso! Tá bom? Bom, esse na próxima a gente ganha! Não! Eu vou! Eu vou fazer a gente! Ai mulher! Quero ver! Muito bem! Arrasou! Isso aí! Um beijo! Valeu! Falou! Tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui! São vídeos bem legais! Eu tenho certeza que eles vão gostar demais! Então galera! Clica aqui rápido pra vocês poderem assistir! Vai ser super legal! Super da hora! Super massa! Clicou! Assistiu!